Música O Pilar é inteligente O lançamento do Christian Pra área, voltou, olha a chance emendada Pilar, desvio É sal, é sal, é sal, é gol Do Cametá Pilar de novo Tá aí o camisa 9 Encosta no placar E bota fogo nesse jogo Pilar, olha nos olhos do Vinícius Vai pra bola, pra esquerda O Matheus, é sal, é sal, é sal, é gol Do Cametá Pilar cobra no pênalti Diminui pra equipe do Cametá No finalzinho do jogo Pilar diminuindo o Bairão Remo 3 Cametá 1 É ele, é o Bruce, passou pelo primeiro Vai lá, tenta fazer a jogada, colocou mais atrás Essa bola é muito boa Olha o Jairo cruzou, vai chegar alguém É só chegar, é só bater, é só bater É só bater, é só bater Gol, 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 gol Gol Um pouco mais do jogo pra atacar Não deixar o Cametá gostar do jogo e ficar nesse jogo lento aí Olha a chegada da equipe do Cametá É pênalti pro Cametá E tá expulso Autoriza a arbitragem Partiu Pilar bateu Gol Novamente do São Francisco Pelo menos tentava ali com o Juninho Não conseguiu Retomada sempre no contra-ataque Olha o Cametá agora com o Pett Pra fazer o cruzamento O toquinho desviu É gol Do Mapará Jorge Pett pelo lado direito Cruzou Gol Se essa bola chegar é perigo Chegou Lá vai a equipe do Cametá Com ele Com o Léo Pará Ele coloca pro Pilar O Pilar já faz toda a evolução Lá pelo outro lado Pôs Valdir A bola vai ser alçada Veio pro Pilar Ele tem o domínio A bola sobrou A bola Opa Pênalti Pênalti A Pará na área Correu Pilar Bateu Gol Gol O Tubarão tenta Bordeu o Mapará Mas agora o Mapará Faz o domínio da bola A bola sobrou pro Pilar Ele já tocou lá Pelo outro lado Pro Alexandre Sobrou pro Pilar Tá de frente Vai fazer Só cruzar Bateu Gol É um verdadeiro cruzamento Lá vai Osvaldi Colocou lá Onde eu disse Que ele colocaria A bola sobrou Olha a equipe do Cametá Vai bater Bateu Gol 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 Mas a equipe do Bragandino Agora fez bobagem A bola sobrou pro Pédia Ele já liga Colocou pro Pilar De frente pro gol Lá vai Pilar Vai bater Vai bater Defenda Ela vem do show Direto pro Guiã Chega a bola pro Osvaldi Lá vem cruzamento Procurando o Pilar Na área Pilar de cabeça Cabeciou Lá vai agora A equipe do Cametá A bola sobrou Pra ele Pro Pilar É derro de calcanhar Se o Léo parar Chegar é perigo Olha o Cametá Fiz o grupo A bola Mas o Castanel já vem novamente Mais uma vez Foi retirada pela equipe do Cametá A bola sobrou com o Thomas Agora é o Pilar O Pilar dominou Ligou com o Endel Vai ter um corredor aqui pela frente O Endel É ir pra cima Chamar a responsabilidade Mas aí resolveu inverter Foi mais pelo meio Vai fazer a ligação Lá pelo outro lado É o Cametá tentando chegar É o Pilar que tem o domínio E aí a falta Do seu lado ali O Rian Ele olha pra um lado Olha pro outro Vem com quem chama Chama o próprio Rian Ele tem o domínio na frente Vai fazer a ligação direta Na chegada do Luiz Carlos Jogada inteligente Lá pelo outro lado Lá vai o Léo E com certeza Com esse primeiro tempo É o Cametá chegando O Pilar deu o toquinho A bola chegou nele No Endel O Endel já liga pro Pilar O Pilar chama O Guilherme A bola novamente com o Pilar Se passar é perigo Lá vai a equipe do Cametá Lá pelo outro lado É o Degueba Recuperação do Cametá com o Rairo Vai despachar ali o Pilar Fez o domínio Pilar Já ligou Já colocou Já tentou chamar de novo A bola ainda vai sobrar Pra equipe do Cametá Guilherme dominou Colocou pro Pilar Pilar passou pelo primeiro Colocou mais atrás Pro Guilherme Vai tentar jogar Da linha de fora Agora pro Ronaldo Ele coloca Ligou Mais na frente Pro Guilherme A bola chegou no Pilar Aqui pelo lado direito Tenta fazer a jogada Deu de cá o Canhagra Mas a equipe do Cametá Com toda tranquilidade Domina Já liga pro Pilar O Pilar tem o domínio Já liga com o Yuri Lá vai o Yuri Botou pro Guilherme Recebe na Olha o Pilar fazendo a ligação A bola chegando O ataque Passou É o Cametá Olha o Pilar Vai pelo lado Faz a proteção Tem três na sua marcação Ainda o Pilar Protege Aí houve falta Falta em cima do Pilar Ele protege muito bem Protect your souls We are heroes tonight We will fly above the sky We are here Falta com o Márcio O Márcio tem o domínio da bola Já faz a ligação Mais na frente Olha a equipe do Cametá Com o Pilar Márcio no Abamed Tonight We will fly above the sky We are heroes tonight Tonight Yeah É empurrado O juiz disse que não houve nada Agora não marca mais é nada Mas a equipe do Cametá Tem o domínio O Pilar já domina Já protege Já coloca para o outro lado Já liga para o Rairo O Rairo é batido Jorge Tenta a tabela Boa A bola do Pilar Solta a bola Para o lado esquerdo Vem descendo Olha o Rairo Cruzamento é feito Vinícius Vai lá dar um soco na bola Alexandre Tofê na bola Vai passando É sal É sal É sal Gol Semifinalista do Campeonato para esse Cametá e São Francisco E vem o time no Cametá No ataque Vai pintar o gol Se agora é tchau Vem o fim do Pilar Márcio, Márcio domina Tem na sua marcação, Gabriel, ele já ligou pro Pilar O Pilar já dominou, já colocou Rian, faz a recuperação de bola, acha livre aqui o Pilar